Vou gozar de Tocampiru, mas eu vou gozar de Miral, vou tacar o piru 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 Te preparo pra sentar De Miral, vou tacar o piru De Miral, vou tacar o piru De Miral, vou tacar o piru Te preparo pra sentar De Miral, vou tacar o piru De Miral, vou tacar o piru